Beleza, beleza pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, faço uma convocação hoje, pessoal, agora aqui, torcedor gremista de todo o Brasil, que não conseguiu ir na arena ou nos estádios do Brasil ver Luizito Soares com a camisa do Grêmio, que vá. Vá, torcedor gremista, não perca essa oportunidade de ver Luizito Soares com a camisa do Grêmio, porque a gente não sabe, pessoal, o dia de amanhã. Claro que a gente sabe que o Luizito tem dois anos de contrato com o Grêmio, mas daqui a pouco ele pode chegar lá no DM e, ó, muito obrigado, todo mundo me tratou bem, mas eu estou saindo fora. Porque a gente viu o jogo de ontem, né, pessoal? A gente viu o jogo de ontem que foi mais um jogo horrível que o Grêmio fez na arena. Empatou porque o próprio Luizito Soares tirou um coelho na cartola e fez um golaço. Salvou o Grêmio do vexame, porque o Cruzeiro poderia ter matado o jogo ontem. Poderia ter sido pior se o Kahneman não tira aquela bola do Bruno Rodrigues. Mas o Grêmio é um time que não tem nada, pessoal. Não tem uma triangulação, não tem uma aproximação, não tem uma jogada, não tem nada. Não tem nada, nada. O Luizito está passando fome lá na frente. Os jogadores que foram contratados, não sei se ainda não deu liga, se vai dar liga ainda, só que está demorando, pessoal. Está demorando para dar liga? E domingo a gente tem o Granal. Domingo a gente tem o Granal. O que a gente não pode, pessoal? Não sabemos qual vai ser o resultado do Granal. Claro que eu, como todo torcedor, queremos a vitória. Mas clássico é clássico. Podemos vir com uma derrota, poderemos sair com um empate. O que a gente não pode fazer é se esconder nos resultados do clássico. Porque o Grêmio, ultimamente, está fazendo isso, né, pessoal? Se escondendo nos resultados do clássico. O Grêmio ganhou do Inter no gauchão e achou que estava tudo certo. Não, não, não. Estamos com a equipe montada e está pronta para o Brasileiro. A gente viu que não dá. Seis jogos do Brasileiro e mais cinco da Copa do Brasil. O Grêmio não jogou nenhuma partida bem, pessoal. Nenhuma partida bem. Então é o seguinte, domingo tem clássico e não podemos se esconder nos resultados de clássico. Beleza? Tchau.